Cérebro alucinado Eu corto o vento, eu venço a sorte Faces da morte Eu corto o vento, eu venço a sorte Eu sou a face da morte O asfalto é vivo embaixo dos meus pés Mas ele só me derruba Se Deus o rei do universo O asfalto é vivo embaixo dos meus pés Cérebro alucinado Eu corto o vento, eu venço a sorte Faces da morte Eu corto o vento, eu venço a sorte Eu sou a face da morte O nosso sangue Não é o mesmo Lutamos por uma paixão Mas acredite, brother Eu corto o vento, eu venço a sentir Eu corto o vento, eu venço a sentir Um cara normal Sem suas veias Um copo e sangue quente Você não serve Para pilotar um cavalo A lute Metal Faces da morte Eu corto o vento, eu venço a sorte Eu sou a face da morte Eu corto o vento, eu venço a morte Eu corto o vento, eu venço a morte Eu sou a face da morte Eu corto o vento, eu venço a sentir Eu corto o vento, eu venço a sentir Eu corto o vento, eu venço a sentir Faz um tempinho O rock and roll, tá? É nóis, tamo junto, valeu E aí